Tocou a marcha de Nusa Olha meu nervoso, pressão dezoito por oito Sintoma de... Quero ouvir! Um mastem Um mastem Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Bota baixinho Bota baixinho Se eu aceito Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou Felizes para sempre Um braço sempre largado Cadê o gritão de Camassari? Uh! Coberna filiana Levando as alianças Só de olhada no impulso Pensam dezoito por oito Estou mais de quem ama Mas tem algo Errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Uh! 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 Eu tô de convidado 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 Pra ver Pra tirar uma foto Claro que a gente vai fazer uma foto Muito bom! Mais uma! Vamos dançar Vamos dançar Obrigada Brinda O Esquecido O Esquecido Sinto que tudo acabou É tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre me parei Agora é hora de recomeçar Não posso dizer o mal que me fez Lembro Que chorei por você Lembro Que só me fez sofrer Não vai embora, vai ser Quero ouvir, quero ouvir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudades da minha companhia então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudades da minha companhia então Priscila Sena Galera do Camarote Muito bom Dami Camassari Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudades da minha companhia então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudades da minha companhia então Antes de ir Antes de ir Eu te dei toda a minha vida De uma e sozinha fui esquecida Todos os planos se levou 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 Antes de ir Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos Então Eu vou pegar, prometo Eu vou pegar, prometo Eu vou pegar, prometo Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudades da minha companhia então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Da minha companhia Muito bom Vamos de mais uma Você não avisou Do meu coração Que tava passando só de visita Que o lance a ser passageiro Que o Avernavírus cairia perfeito pra mim Tá estranhado em mim De geral na Argentina Fui no supermercado comprar o beijante O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o impelido E o cheiro Tá estranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor E o meu acabou Cadê o gritão? Você não avisou Pro meu coração Tava passando só de visita E o lance a ser passageiro E o Avernavírus cairia perfeito Pra mim E aí? E aí? Não limpa, amor Mas o impelido E o cheiro Tá estranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Fui no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o impelido E o cheiro Tá estranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o impelido E o cheiro Tá estranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor E o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Que gosto faz barulho E quem conhece Canta assim pra mim Lavei a roupa de cama Não limpa, amor Não limpa, amor E o seu cheiro Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa, amor Eu já tentei de tudo pra tirar Da minha vida Mas não dá E toda vez que lembro de você Doutro come na bebida Sem notar Sem notar E aí? 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 Eu já tentei de tudo pra tirar Você? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu já tentei de tudo pra tirar E aí? 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 O sono tá louco, ouvindo o taxílio Quando bate a saudade Na minha proteção de tela Tome cana na minha tela Vontade de ligar Mas tô bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela Tome cana na minha goela Quando bate a saudade Divido as mensagens e a foto dela Na minha proteção de... Tome cana na minha JP, Carol Um casal Casal top, JP, Carol Vindo Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Se a Priscila assina Um D, um D Quem gostou faz barulho, Camassari Essa é a hora de virar o copo Quem estiver bebendo, bota o copo pra cima Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem E aí? Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Fala pra ele Fala pra ela Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Isso é Priscila assina Isso é Priscila assina Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, aqui doer Gostei Fica bem seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer Tô indo e mora com meu De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse bolso Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse bolso Quero cair Essa aqui eu gravei com unha pintada Eu tive a honra de gravar com unha pintada Chupeta, chupeta Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou Pra não se fiquitar com amor Pra não se fiquitar com amor Pra não se fiquitar com amor Alô, unha pintada, meu filho Mas que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carência Por causa da quarentena Que fingiu minha falta Tanto que eu me der De quem olha o que você me fez Chegou meu coração na bala Desculpa, eu não quero te ver Depois de chamada E aí? Yeah Meu coração entrou Em isolamento Pra não se fiquitar com amor Yeah Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou Em isolamento Pra não se fiquitar com amor Uou Alô, unha pintada, meu filho Alô, unha pintada, meu filho Desculpa, eu não quero te ver, me convido em chamada E aí? Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em só lamento Não se pique em estar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em só lamento Não se pique em estar com amor Tenha paciência Eu tô seguindo as recomendações do ministério da sofrência Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em só lamento Pra não se pique em estar com amor Querem me amar Pra não se pique em estar com amor Pra não se pique em estar com amor Sucesso, Priscila Sena, Unha Pintada Muito bom Deixa eu agradecer a todos do Arena Music Muito obrigada pelo carinho Muito bom Chupeta Chupeta Quando você pediu pra terminar Quase que me amar, mas agora eu só lamento Vai 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 me amar, mas agora eu não parava de ligar E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou lhe dar primeiro E perguntar o nome depois Priscila Sena Quando você pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Peti o dedo no olho pra chorar E pulo no centro Quero iluminar Aí foi o suficiente pra evitar Eu sofri e pinto a maluca por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade E aí? E aí? Amélia? Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz em que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou lhe dar primeiro E perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi bem que nem doeu Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Se eu tô feliz em que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Se eu tô feliz em que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois Vem se na cena Quem gostou faz barulho com a maçaria Coisa boa Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu sou fraco Aí que entra o seu nome na tela do seu ar Imaginando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta a palavra E chama minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a paz E aí? Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das... É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu arranhau pra quem já tá fugindo Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Porque é um arranhau pra quem já tá fugindo Vê se vacinar Parece que cê sente o cheiro de bebida do longe Sabe que eu sou fraco, é o que me lembra do seu nome Até lá do celular, imaginando aonde você tá Sabe o que minha saudade aperta quando o seu grito acerta A palavra que me acerta, deixa a minha raiva cega Se sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências de nascer voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências de nascer voindo É que vale a pena, vale a cama Que é um arranhão pra quem já tá fudido E o nome dele é Chupeta Muito bom Você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas morando no bar Sentindo saudades de você As minhas mensagens Você e você Tô com saudade Que é um arranhão pra quem já tá fudido Você e você Você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Sem você Viver de um lugar E ainda pensando em você Tu sem você Tu sem você Eu te vindo lá e você não responde Tu sem você Tu com saudade Tu com saudade Tu sem você Tu sem você Tu sem você Eu te vendo lá e você não responde A que você sabe Tu sem você 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 Tentei fazer valer a pena Tentei fazer valer a pena Tentei fazer valer a pena Para ser por cima dos problemas Queria ser mais importante Mas não fui pra você Intentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Deu tanto tempo aqui Me faça um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se porcaria Vira aqui Vim na sala Eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Eu senti amor Eu senti amor Só eu senti amor Eu vou resumir Minha saudade Expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais Pra lembrar Tô disfarçando a minha carência Em mentiras Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra briga Pra não ter que viver A minha expectativa Beijamos Beijamos Realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desvenci em fazer o quê? Expectativa Beijamos Realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desvenci em fazer o quê? Você ainda amo Você ainda quero você se querer Tô disfarçando a minha carência Em mentiras Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra briga Pra não ter que viver A minha expectativa Beijamos Realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desvenci em fazer o quê? Expectativa Beijamos Realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desvenci em fazer o quê? Mas desvenci em fazer o quê? Mas desvenci em fazer o quê? Expectativa Beijamos Realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desvenci em fazer o quê? Expectativa Beijamos Realidade Chorar e perder até me sentir esquecer Mas desfixi fazer o quê? Sempre amo, sempre quero você Sem querer Muito bom! Em nome de Vibe Essa vamos cantar pra eterna rainha Marília Mendonça Mesmo se me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Negaria até o fim Quando você chega perto Me diz que o Zé Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos E aí? E aí? Nesse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou um Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Quero ouvir Mesmo em segredo eu sou sua mulher Mesmo se me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega a pé, eu me desconcentro Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa conta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não repitei Esse amor natural Nasceu esse Quero você do jeito que quiser Se me segrede, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente vai A vontade é o que me tira, pai Quero você do jeito que quiser Se me segrede, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente vai Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo se me perguntar Se eu não afirmaria, eu fingiria Cadê o gritão pra Marília Mendonça? Marília Mendonça Marília Mendonça E ele responde de beijo infeliz Camassari vai cantar Você tem O nada sentiu na hora de amar Priscila Senna Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você se escondeu Não sei porquê O amor era tão grande Foi ficando assim Quem conhece e canta Quero ouvir você Com medo E se o amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tenho medo De contar Em seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão Subiu Com medo Que só tem o coração Você deve estar Com medo Conta Conta Que seu amor Seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Na hora de amar Na hora de amar Na hora de amar Muito bom Muito bom Mais um, hein? Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim Tá ruim pra você E não tá bom Pra mim Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais seu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Vocês Cada um Um ponto final Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve Me frio Já percebeu Quando você sorriu O motivo não é mais seu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor Cada um por si Um ponto final Antes de ter começo E não fim Não tem Café e amor São duas coisas que não serve Me frio Melhor terminar Nada um por si Nada um por si O ponto final Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve Me frio Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas não tem mais arrepio Mas não sei o que eu fiz Mas não sei o que eu fiz E eu sinto algo muito lindo E eu sinto algo muito lindo Deixeu comigo, eu senti amor E aí? E aí? Se é amor, não sei Mas arranco o meu sorriso É amor, não sei Mas me lembro ao mar, Jesus Vem cá, minha mãe Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Toda minha vida por você Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Deixeu comigo, eu senti algo muito lindo Vem, que te trouxe uma vida, não sei Eu adorava nos sonhos que um dia sonhei Senti algo muito lindo Fecheu Fala pra ele Fala pra ela, sim Se é amor Cuidado com o meu sorriso Eu não sei Obrigada 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 Mas me levou ao paraíso Vem cá, minha mãe E se tudo isso vai durar Eu não sei Mais uma Mais uma E se tudo isso vai durar Entrei Entrei na academia Eu te mostrei Meu novo namorado Eu ia morrer de amor 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 Que eu ia morrer de amor Eu ia morrer de amor Eu ia morrer de amor Falou que eu ia morrer de amor Eu ia morrer de amor Eu ia morrer de amor E eu morrer de amor Pra cima Falou que tu com o nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Eu prometo, eu vou pegar E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna me cabamba Pra ter saudade eu vou morar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Eu me calma, Sari Brasil E o nome dele é Chupeta Muito bom Vocês são demais, gente Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Louca de vontade Louca de vontade eu quero voltar Te ama Desculpa meu amor Eu só queria te amar Mito pra você que nunca vou te enganar É só uma paz e rir Eu sei que já vai passar Mas é Sabe que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso prever Tô precisando tanto Eu quero ter o fim da minha vida Eu quero ter o fim da minha vida Você não larga tudo E corre, corre pra mim Essa vez eu juro Uma noite feliz Me dá mais uma chance Posso te provar E aí Chega Eu te quero Vou pegar, aproveito Vou pegar, aproveito Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo É pouco voltar pra mim Desculpa Eu me calma, sarim Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor Porque Se não larga tudo E corre, corre pra mim Dessa vez eu juro Vamos sempre ler Calma, sarim E aí Negra, eu te quero Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Chega, eu te quero Que me desespero Que me desespero Dentro desse bar Isso é tão profundo O futuro Estão preparado Gente? Quem tiver bebendo Bota o copo pra cima Quando eu digo que deixei de te amar Quando eu digo que deixei de te amar Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo de te dar meu coração Confessar que eu estou em tuas mãos Eu não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Se eu te perder um dia Eu me afasto Eu me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, faço coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E o medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Agora em uma só voz Como a Sarim vai cantar E aí Disfarçando as evidências Bota o bracinho pra cima Pra um lado e pro outro assim Pra um lado e pro outro Dizer que te amo Chega de mentira Bota o bracinho pra cima Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero que você dizer que sim Diz que é verdade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim A galera de Pernambuco aqui presente Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eita lasteira E hoje teve Pabllo Pensa dos que fazer Pabllo do Arrocha Estou indo embora A mala já está lá fora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora Não pede perdão Não E aí Você que destruiu Miserável Você que machucou Meu coração Me fez chorar Me deixou no peco Sem saída Estou indo embora Estou indo embora Porque o homem não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Ou se chora Vamos beber Pegue suas coisas Que estão aqui Nesse apartamento você Olha o que você me fez Foi me trair Foi muito chifre Agora arrependido Que é multa atrás Já deu Eu sei das suas mentiras Não contadas E se não acredito Mais em contos de fadas Não adianta Me cobaixaria Porque eu A mulher carinhosa Fiel Que te amava Pega o elevador Tô avisando Lá na portaria Que aqui você Eu quero ouvir Eu quero ouvir Quero ouvir A partir de agora Eu tô solteira Chame o táxi que ele vai pagar Alô corteiro Alô corteiro Esse homem que está aí Ele não pode mais sumir Tá proibido de entrar Calma, 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 calma Eu dou o jeito dela me escutar Vai, louco, tô Diz que eu tô completamente apaixonado Louco de amor Diga, por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Tem um cara aqui Cheio de desejo Diz pra ela que eu só quero mais Um beijo Vamos beber! Bebê! Selvada Priscila Sena Também calma, Sari Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Por quê? Por quê? Sabe? Eu pensei que fosse fácil Esqueci seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Galera do Camarote Cadê a galera do Camarote? Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos beijos Eu quero ouvir! inserir Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Pra valer o meu viver Vai, saudade, diz a ela Deixar ela aparecer Saudade, veja e troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Ó, cês tão gostando do bar da Priscila Sena? Simbora! Sabada, Priscila Sena Quanto tempo o coração Que o sino lúdia amar O aroma de amores pode haver espiões É como ter milhão de mulheres Ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está Eu quero ouvir vocês Quem ama nunca sente medo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo Sinônimo de amor Sinônimo de amor é amar 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 Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Vem sim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Vem sim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Vem sim, chore por mim Liga pra mim, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pra ele Não vou negar que sou louca por você Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Não vou negar Você é meu doce merda Meu pedaço em um município Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Mil contos de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Sou o teu apaixonado De alma transparente De um look alucinado Veio inconsequente Um caso complicado Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é nada Sem você É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada Sem você Que fez eu entender Que a vida Sem você Vamos fazer bonito Com a maçaria Você não avisou Que o meu coração Que tava passando Só de visita Eu lancei a ser passageiro Que o ave navios Cairia perfeito Pra mim Lá 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 E do coração Esquecer No supermercado Comprar o feijante Que o meu acabou Mas o material De que fez A limpa sujeira Não limpa Amor Não limpa Amor Não limpa Amor Que o meu Acabou Mas o material De que fez A limpa sujeira Não limpa Amor É o seguinte Gente Eu quero fazer um vídeo Com vocês Então Vê só A gente vai fazer assim Vocês vão botar o telefone Pra cima E acender o flash Do celular De vocês Tá ok? Apaga a luz aqui do palco Apaga a luz aqui do palco Deixa tudo escurinho Aqui no palco Vocês Serão as minhas luzes Pode ser gente? Vocês serão as minhas luzes Bota o telefone pra cima Acende o flash Do celular De vocês Isso Eu quero muitas luzes Galera do camarote Do lado direito Do lado esquerdo Lá atrás Lá no fundão Levanta o telefone Agora pra um lado E pro outro Assim ó Pra um lado Pro outro Lá vem a roupa de cama Fui no supermercado Comprar o vejante Lá vem a roupa de cama E do coração Esquece Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa Obrigada Camaçari Tchau Que Deus abençoe a cada um de vocês Obrigada Tchau Tchau Amo vocês Amém Obrigada Tchau Que Deus abençoe a cada um de vocês Tchau Tchau Tchau